E aí, galera do canal Exército Informa. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo onde vamos desvendar os detalhes da intrigante Operação Pandora. Mas antes de começarmos, convido todos vocês a se inscreverem no canal para não perderem nenhuma novidade. Agora vamos à notícia. Neste vídeo vamos falar sobre um estudo minucioso que acaba de ser divulgado pelo site especializado em defesa, forças terrestres, sobre a possibilidade de uma invasão da Venezuela contra o Brasil, visando anexar toda a Guiana. A Operação Pandora é um estudo detalhado que adentra a hipótese de uma incursão venezuelana em território brasileiro, para conquistar a rica região de Esequibo, na Guiana. Analisei o status quo do dia 7 de dezembro deste ano e explorei as dinâmicas das forças armadas do Brasil e da Venezuela. A relação entre esses países, marcada pelo alinhamento ideológico entre o ditador venezuelano e o presidente brasileiro, fica tensa diante da intenção da Venezuela em expandir seu território. A fronteira desafiadora entre Guiana e Venezuela complica uma ação militar direta. Diante disso, a Venezuela enfrenta duas opções principais. Uma incursão pelo mar, enfrentando a oposição dos Estados Unidos, ou uma incursão por terra, envolvendo o território brasileiro com potenciais pontos estratégicos. A região em disputa é rica em minérios e pedras preciosas, representando cerca de 75% do território guianense. A tensão aumentou com a descoberta de reservas de petróleo na costa guianense, culminando em um referendo venezuelano no dia 3 de dezembro, que exacerbou as tensões na América do Sul. As forças armadas da Venezuela, apesar de seu contingente significativo, enfrentam desafios operacionais iminentes, incluindo baixos níveis de treinamento, equipamentos obsoletos e falta de combustível. A resolução desse impasse é um desafio significativo para a região, com consequências geopolíticas em jogo. Agora quero ouvir a opinião de vocês sobre essa situação explosiva. Deixem seus comentários abaixo. E não se esqueçam de se inscrever no canal Exército Informa para não perderem nenhum desdobramento dessa história. Até a próxima atualização.